Salve meu povo, tudo bem com vocês? Olha, o nosso vídeo de hoje tá pra lá de especial porque vou trazer cinco características de protegidos por dona Maria Padilha. Sim, gente, essa egrégora de trabalho que tem muita magia, que tem muito poder, né? Que é uma egrégora da qual meu coração derrama muitas alegrias e muitas bênçãos. Então, nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre essas características e não é, gente, a característica de médiums, por exemplo, de Maria Padilha. Não, são protegidos, são diferentes. Você pode ter a proteção, por exemplo, de uma pomba gira e você não ser médium. Pode acontecer isso? Claro que pode. Então, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Tá curioso? Tá curiosa? Quer saber se você é protegido ou não por essa espiritualidade maravilhosa? Acompanhe o nosso vídeo até o final. Enquanto isso, já vai chegando, já vai deixando o seu like, já deixa o seu like aqui no nosso vídeo. Curta, comente, compartilhe. Se você quer ser atendido por mim aqui em orientação espiritual ou até mesmo por um ritual espiritual, é só você me encaminhar uma mensagem. Os meus contatos estão aqui na tela e também na descrição do vídeo. Eu te atendo com muito carinho. Tá certo? Olha, já se inscreva no canal. Não esqueça que às vezes você assiste o vídeo, esquece, né, de se inscrever no canal. Se inscreva, então, se você quer receber mais vídeos sobre espiritualidade, benzimento, tarô. Nosso canal aqui fala de tudo isso e mais um pouquinho. Tá certo? Vamos, então, para o nosso vídeo de hoje, porque vou trazer a primeira característica dos protegidos de Dona Maria Padilha. E a primeira característica, gente, é... Quando você gosta de alguém, você gosta... Quando você não gosta, não há santo que faça você engolir a pessoa ou a situação. Isso é muito de Dona Maria Padilha. Se você gosta de algo ou alguém, você vai fazer de tudo para manter essa pessoa na sua vida ou essa situação na sua vida. Mas se você também não gosta, olha, eu vou te falar uma coisa. Você não vai dar nenhuma chance. Você, inclusive, não vai querer nem chegar perto dessa pessoa. Às vezes você até tenta chegar perto, mas você não vai conseguir. Vai te dar alguma coisa, vai acontecer uma situação no meio do caminho que vai até evitar de você ir em determinados lugares. Então, ela tem muito essa característica, né? Eu estou aqui me ajeitando na cadeira aqui. Ela tem muito essa característica. Se ela gosta, ela vai fazer o possível e o impossível. Se ela não gosta também, ela vai ter a distância. E você tem essa característica muito latente na sua vida. Então, olha, característica de número dois. Geralmente, você é uma pessoa que não promete o que não vai cumprir. Dona Maria Padilha tem essa característica, gente. Você é uma pessoa que não vai prometer o impossível para ninguém. Sabe aquela pessoa que às vezes fala alguma coisa para você e diz o seguinte? Vou fazer o impossível para te ajudar. Se você é um protegido de Maria Padilha, você não vai prometer o impossível. Por quê? Porque a própria Maria Padilha fala isso. Se é possível, é. Se eu falo que vou fazer o impossível, a pessoa vai esperar coisas muito além do que está ao meu alcance. E também, muitas vezes, do que está no merecimento dela ou dele. Então, você é uma pessoa que promete apenas aquilo que está ao seu alcance. Tá certo? Olha, número três é que você não gosta de injustiça. E são todas as injustiças. Você não vai escolher uma causa específica. Você não vai gostar de nada que esteja injustiçando uma pessoa ou uma situação. Então, geralmente, você é uma pessoa engajada que não vai aceitar ver uma pessoa sofrendo uma injustiça por raça, por credo, por sexualidade. Você não vai ser a pessoa que vai escolher uma causa. Por exemplo, eu protejo os animais, então as outras causas, para mim, é indiferente. Vou ver alguém sofrendo ali uma injustiça, um bichinho sofrendo um maus-trazo, alguma coisa. Eu não vou olhar para aquilo. Você não é a pessoa que escolhe ali apenas uma situação para você defender. Ou você é uma pessoa que escolhe apenas ali uma causa que vai te trazer algum benefício próprio. Geralmente, todas as injustiças vão deixar você extremamente chateado e entristecido. Então, geralmente, filhos de Maria Padilha não são pessoas injustas. E também não são pessoas hipócritas. Se conhece alguém que tem uma certa hipocrisia, com certeza não é filho e não é protegido de Maria Padilha. Tá certo? Vamos aqui, então, para o número 4. E o número 4, eu adoro esse número 4. Porque o seu olho tem um brilho diferente. O seu olhar tem um brilho diferente. Muitas vezes, você conversa muito pelos olhos. Você olha ali no olho da pessoa e você vê que a pessoa tem um brilho diferente. Alguma coisa tem de diferente ali naquele olho. Parece que tem um vidro. São olhos hipnóticos. Geralmente, quem trabalha com Maria Padilha tem esse olhar hipnótico. É aquela pessoa que gosta de conversar olhando nos olhos. E, às vezes, as outras pessoas se sentem até encantadas pelos olhos dessa pessoa. Então, Dona Maria Padilha trabalha muito com essa expressão do olhar. Então, às vezes, ela está ali um pouquinho brava, nervosa. Ela vai fechar um pouco os olhos. Ela vai erguer um pouco a sobrancelha. Então, ela trabalha muito com essa feição do olhar. E os protegidos dela têm essa mesma característica. Se você está bem, seu olho vai demonstrar. Se você não está tão bem assim, seu olho vai demonstrar. Se você está irritado com alguma coisa, seu olho também vai demonstrar. Se você é muito apaixonado por alguém, com certeza você pode não falar, mas os seus olhos vão falar. Aproveitando, porque eu estou falando que os seus olhos têm um brilho diferente. O sinal de número 5, gente, você atrai a atenção, mesmo sem querer. Você é uma pessoa que vai chegar, de repente, em um restaurante, em um bar. Você vai chegar em uma casa. Você vai chegar em um lugar que, às vezes, ninguém vai conhecer você. E você vai chegar e as pessoas vão olhar para você. Mas nem que seja, por um mínimo segundo, você vai atrair a atenção das pessoas. Porque Maria Padilha, ela tem ali o magnetismo, né? E isso me faz lembrar de uma coisa. Que Dona Maria Padilha, quando ela começou ali o seu relacionamento com Dom Pedro, deixaram ela se relacionar com Dom Pedro apenas para ela ter uma diversão. e ela acabou virando, né, esposa legítima de Dom Pedro. Então, você tem um magnetismo ali e um poder de conquista tão grande que, às vezes, você fala assim, nossa, mas eu não vou nesse lugar porque eu não me sinto à vontade, né? Ou até mesmo, nossa, esse lugar não é para mim. Para os protegidos de Maria Padilha, isso não existe. Não existe lugar que você não possa entrar. Porque esse magnetismo dela é tão grande, esse poder dela de atração é tão grande que quando você chega em um lugar, ninguém consegue deixar você passar desapercebido. Você não passa desapercebido. Você não passa desapercebido. E olha que você não precisa nem estar muito bem arrumada, nem estar muito bem arrumada. Mas é apenas a sua presença. A sua presença atrai, né? E as pessoas querem ficar perto de você. As pessoas querem chegar perto de você, né? Então, você é aquela pessoa que atrai muito olhar. Partindo desse princípio, você também é aquela pessoa que, muitas vezes, consegue realizar coisas que você jamais imaginou. Você é aquela pessoa que consegue se posicionar em uma sociedade. Você é uma pessoa que consegue uma posição diferente ali em uma empresa. Você é uma pessoa que consegue ali um casamento que, muitas vezes, outras pessoas não têm aquele estilo de casamento, né? De um homem ou de uma mulher que seja fiel, devoto a você. Então, essa também é uma das características dos protegidos de Dona Maria Padilha. E se você quer saber como você pode fazer para ter essa proteção de Pomba Gira, para ter essa proteção de Maria Padilha, como você faz para ter esse contato mais próximo. Olha, agora em agosto, a gente vai ter a nossa live especial. Nós vamos ter um especial sobre Pomba Gira aqui no nosso canal. E para você receber essa informação, é muito simples, é muito fácil. É só você cadastrar o seu e-mail gratuitamente, tá, gente? Inclusive, vai ser gratuito também. É só você cadastrar aqui o seu e-mail que está fixado aqui nos comentários. Você clica nesse link, coloca lá o seu e-mail e aí você vai ser convidado, convidada para participar dessa nossa semana especial de Pomba Gira, tá certo? Eu vou te falar tudo o que você precisa saber para ter essa energia aí perto de você. Então, se cadastra porque é gratuito, tá certo? Olha, eu te espero então no nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe muito, que Maria Padilha acompanhe e até mais. Tchau, tchau.